E olha gente, está nas mãos do Instituto Adolfo Lutz a missão de confirmar se o ex-vereador de Rio Preto, Alcides Zanirato, morreu ou não por complicações da dengue. Ele estava internado na Santa Casa tratando uma dengue hemorrágica. A prefeitura decretou o luto por três dias. Alcides Zanirato era advogado, contador, administrador e corretor de imóveis. A vida pública começou quando foi presidente do América Futebol Clube. Ele se tornou ainda mais conhecido por causa da atuação política em Rio Preto. Foi cinco vezes vereador, presidiu a Câmara Municipal em duas oportunidades, foi também secretário de esportes e diretor do PROCON. Zanirato morreu aos 66 anos por suspeita de complicações da dengue nesta segunda-feira. A despedida reuniu familiares, amigos e pessoas que conheceram Zanirato. Abalados com a perda, os parentes não quiseram gravar entrevista. Autoridades também passaram pelo velório e fizeram questão de agradecer por todo o trabalho feito por ele. Sempre teve uma postura muito ética, muito respeitosa com os companheiros. Então, infelizmente a gente perde, são coisas que não estão no nosso alcance, só Deus que possa confortar a família e os amigos. Uma pessoa que merece os nossos sentimentos mesmo e aplausos, né? E deixou uma situação boa em Rio Preto para nós. Vai deixar saudade. Foram 17 dias internados aqui na Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto. Logo que começou a sentir os primeiros sintomas, Alcides Zanirato foi trazido para cá e foi diagnosticado com o tipo mais grave da doença, a dengue hemorrágica. Apesar de ter recebido todo o cuidado e o tratamento necessário, ele não resistiu. Um laudo do Instituto Adolfo Lutz vai confirmar o que levou o paciente ao óbito. Só então o caso vai entrar nas estatísticas. Alcides Zanirato pode ter sido mais uma vítima da epidemia da doença que Rio Preto enfrenta. A situação é considerada por especialistas até mais grave do que aconteceu em 2016, quando foram registradas duas mortes e mais de 16 mil casos confirmados de dengue. Neste ano, a cidade já tem seis mortes causadas pela doença, 9.185 casos confirmados e mais 7.058 notificações que aguardam confirmação.